Ué, alguém atendeu Mas é só entregar pro apartamento Obrigado Nossa, educação Esqueceu em casa, eu acho Mano do céu, rapaziada Que bicho doido hoje Babagui, tá pegando, gurizada Tamo aí na atividade Bem louco Graças a Deus aí, né, gurizada Boas entregas Seja muito bem-vindo Canal Vargas 88 Motoboy, aqui na cidade de Caxias do Sul No Rio Grande do Sul É, estamos aí naquela peleia Né, rapaziada, muito obrigado A você que clicou na notificação Espero que você se inscreva No canal, ative as notificações Pra não perder mais nenhum conteúdo nosso E deixa aquele likezão Tenho certeza que você vai gostar Dos vídeos aí, rapaziada Estamos sempre em busca do melhor Aceito sugestões Dicas Elogios E principalmente Críticas, rapaziada Pode desovar nos comentários Várias críticas aí Que eu sou todo ouvidos, tá ligado E com as críticas A gente acaba Evoluindo, né Crescendo, rapaziada Então Preciso saber Qual é os meus erros No que posso melhorar, né E vocês vão ser O meu termômetro, rapaziada Vocês vão ser Ah, tá feio o bagulho aqui Oi Desculpa Se eu passei Eu não entendi o que ele falou Ah, sei Sei, sei Tá por tudo É mentira Só entendi Fiscalização Só isso que eu entendi Que a tia falou ali Rapaziada Eu tô com duas caixas Graúda Aqui em cima aí, ó O porta-mala Tá aberto, né Porque Baú Não é, né Transporte de Carro Quase aqui, rapaziada Mas de boa Já é cliente Não posso deixar na mão, né Então vamos tentar Atender todo mundo Vamos lá, rapaziada Também temos o Instagram Do canal Segue nós lá Arroba Vargas 88 Oficial Fica aí, caixinha Tem que dar uma olhada ali Vamos fazer mais uma retirada aqui E depois vamos tacar a marcha Pra essas duas E tem mais a terceira entrega Que ainda eu vou coletar, rapaziada Que dia, rapaziada Que dia Ainda bem que a galera hoje Deu uma moral pra nós Aí nas entregas Deu uma fortalecida Olha a acerração Baixando, rapaziada Lá no centro Eita Hoje o dia foi top Solão, hein Eita Acho que vamos por aqui, rapaziada Eita Os caras ligam o pisca em cima, né Rapaziada Vamos lá Não fecha sinal Por favor Sinal Não fecha Não fecha sinal Obrigado Tá pegando Tá pegando friozinho Gente, ó Força de pano Força de roupa E já era, né Não vamos dar barda Que história é essa De não trabalhar no frio Nós trabalha Tempo de chuva Tempo de sol E não dá nada, rapaziada Ai, que doideira Tamo junto, rapaziada Obrigadão aí Pela força de cada um de vocês Mais uma vez Gratidão total Olha o motoca aí High food High food Tô feliz, rapaziada Meu dia foi muito bom Hoje Muito produtivo E chegamos a mais uma Essa tampa tá dele Bater na minha cabeça Aqui O bagulho tá chato Só por entregar Essas caixas aí Aqui, ó Vamos lá fazer Mais uma retirada Tentar dar uma ajeitada Nessas caixas aqui Mas não vai ter como, rapaziada Aí, ó Não tem o que fazer, rapaziada Já volto aí com o vídeo Segura Bufando, ó Um dia nós cola Um dia nós conquista, rapaziada Estamos trabalhando aí Fervorosamente pra isso, rapaziada Pra conquistar nossos sonhos Nossas metas, né Vamos lá Marcha no progresso Espero que eu não tenha deixado Nenhuma coleta E nenhuma entrega pra trás Até vou dar uma olhada No meu itinerário No meu roteiro Falou, XJão XJão É bala, velho Segura a onda aí, fio Tá agora Hum, tá certo Beleza Agora vamos lá na exposição E só alegria, rapaziada Ah, a galera Representou hoje Nas entregas Me ajudaram bastante Então É nóis, né E as últimas duas entregas Vai ser justamente As duas caixas, rapaziada Fazer o que, né Ou Eu posso fazer A entrega da São Leopoldo Olha o fiscal aí Ô senhor, tudo bem, senhor? O fiscal de trânsito, rapaziada Aqui da cidade Eu acho que eu vou fazer A São Leopoldo Primeiro, rapaziada Que daí eu libero Uma das caixas já Vamos ver qual que é o endereço 23 segundos Pra olhar o endereço Vamos lá Cadê, cadê, cadê Cadê Aqui Opa, não é esse aqui Esse aqui São Leopoldo Rua Fernando Francisco Keller Vou botar aqui Eu não lembro qual que é a rua Não tenho vergonha de dizer Fernando Francisco Keller Vai abrir Abriu Numeração Numeração Aqui Vamos parar aqui do lado Dos pilas 10 segundos Depois daqui Onde é que é Onde é que é Lá embaixo Ah, é lá do outro lado Bom, mas vamos fazer isso aí, rapaziada Vamos fazer essa entrega Que eu não sei qual caixa que é Depois a gente sobe no Ô, tiozão Bem despreocupado Né, cara Ah, custa dar uma corridinha Né, meu Pra atravessar a rua Os caras são abusados Né, velho Ah, se cada um Cada um Né, rapaziada Mas eu acho que Mas eu acho que Tem muita gente aí Que não tem É a tal da Empatia Tá ligado Pensam no próprio Umbigo E azar do goleiro, né Vamos lá Vamos lá Essa tampa Tá dele Batendo na minha cabeça Rapaziada Não sei se vocês Estão escutando Aí no áudio Tomara que não Atrapalhe o vídeo Ai, tiozão Os caras ligam O pisco E dobro Tá ligado Vamos lá, rapaziada Estamos chegando Ô, tio Segura a onda aí Com esse caminhão Chega Chega E entra de volta Ó Casinho Tá louco Pra entrar aqui Meu pai do céu Seta que é bom Nada, né Os caras querem Adivinhar o bagulho Vamos ver Qual que é O outro endereço General Canabarro Esse aí é lá em cima 1386 Lá em cima Dom José Barea Adicionado parado General Canabarro Sabe o que Que eu tô levando Aqui, rapaziada Eu tô levando Lareira ecológica Rapaziada Pro pessoal Se esquentar Então tudo com frio Essa galera aí Duas lareiras ecológicas No meu baú Bagulho pesado O mais engraçado Foi que eu cheguei Na empresa, né Com esse meu cliente E falei Bah, cara O que que tu tem Das lareiras ecológicas As mais baratinhas, né Cara As de entrada e tal, né Aí falei Com o funcionário Daí ele falou Bah, cara As de entrada Aí tu vai pagar Em torno de 800 reais Eu disse O que, velho Pra mim Essa aí já é a premium Tá ligado 800 com uma lareira ecológica Daí eu pensei Comigo, rapaziada Eu vou fazer Eu uma lareira ecológica Tá ligado Minha mulher Foi na loja do 10 Tá ligado E comprou E comprou 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 Uma forma De 10 pila Rapaziada Comprou Uma forma De 10 pila Comprei Areia e pedra Redonda Aquelas Pra dar um talentão Tá ligado E um copinho De 5 reais Gastei 40 reais Rapaziada Em pedra Copinho Areia E a forma 40 pila Fiz minha lareira ecológica Tá ligado O bagulho ficou Nave Tá ligado Até vamos ver Se eu já não posso Dobrar nessa da direita Aqui mesmo Já vou dar um ok Aqui Posso dobrar aqui também Posso dobrar aqui Ou na outra Vamos na outra Depois eu preciso voltar E subir aqui Esse morro Aqui Vamos dobrar nessa Largar já Uma lareira Que tá me incomodando Rapaziada Que bagulho pesado Quer apostar Que vai ser a caixa Mais leve Eu queria que fosse A mais pesada Mas vai ser a caixa Mais leve Vamos ver se eu vou ter Sorte Ou azar Antes de eu chegar lá E entregar Rapaziada Deixa nos comentários Qual você acha Que vai ser A grande Ou a pequena Eu acho Que vai ser A pequena A grande Vai ficar por último Pode ter certeza Rapaziada E o tempo E o tempo bugou E o tempo bugou Rapaziada Barbaridade Aqui Chegamos na primeira Entrega Qual a numeração Qual que é a numeração Rapaziada 877 877 877 Por favor Me ajuda A achar rápido Essa numeração Não achei Agora Meloço pastel Não 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 é nessa rua Meu Por que que ele me puxou Nessa rua Mariana O prédio Postal Não é Essa rua Por que que Nossa 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 Que lasanha Rapaziada Ah Que nojeira Rapaziada Que viagem Meu Ah Bagulho Não sei Meu Ah Se eu não Se eu não Fazer um vídeo Que eu erre Uma rua Rapaziada Não é o vídeo Do Vargas 88 É essa rua Só que ela tem Uma continuação Do outro lado Rapaziada Eu não consigo Aqui ó Ir reto No matão Tá ligado Ah Que Olha Só não vou falar Nada Tem crianças Aí rapaziada Mas o bagulho É de se anojar Tá ligado Eu ia ter que voltar Por aqui igual Mas olha o tempo Que eu vou perder Rapaziada Posso dobrar aqui Ó Ah É uma rua Que tem continuação É essa rua Aqui ó Tomara que seja Aqui essa numeração Chega de perder tempo Vamos procurar Casa 877 877 Nem acredito Aqui Tomara que seja Tomara que seja Aqui né Tomara Tomara Uma entrega É aqui Graças a Deus Tomara que seja Grande É a grande Ah glória Já ajuda Como é que é o nome É uma lareira Uma lareira A senhora consegue Vai Pode deixar Pode deixar Tá bom Obrigado Senhora Ah senhorinha Me desculpa Mas olha Eu tô com muita Pressa Tia Senão Eu abria A caixa Instalava Pra senhora Botava Algo Até tomava Um chimarrão Com a senhora Mas não tem como Rapaziada Tô mega atrasado Minha parte Eu fiz Entreguei No endereço Agora vamos Vamos fazer a entrega De uns documentos Meu Deus Rapaziada Que corre Que corre louco Rapaziada Tomara que não pegue Nenhum carro Essa caixa Não sei pra que lado Que ela tá Não vou meter aqui Que já vai abrir O sinal Ali ó Pão já vou pegar Pra direita Aqui Vamos tio Vamos Vamos tio Vamos tio Vamos tio Vamos tio Vamos tio Açuleira Tio Porque eu tô com pressa Quanto mais pressa Tem pior é Rapaziada 30 km por hora Eu não posso Nem forçar a barra Porque a caixa É um pouco grande Tá pra fora Ali Ah mas eu vou ter Tem que meter aqui Tem medo de a caixa Bluf Sair do baú Por ser um pouco grande Mas ficou de boa Nossa Que doideira Rapaziada 5 e 12 Meu Deus do céu Tô mega atrasado Rapaziada Eu acho que vamos fazer A entrega da lareira Na volta Eu venho aqui Eu venho aqui Porque essa caixa Tá me incomodando Como eu tenho que voltar Pra casa Depois por esses lados De cá Vou ter que voltar Por essa rua Então depois eu faço a entrega Tem que entregar Uns documentos Na primeira Segunda rua Direita Só que é lá pra dentro Então vamos entregar Essa lareira Aqui no 386 E já era Rapaziada É Tem dias que o cara Fica suave Aí Nas entregas Nos corre Mas tem dias Que olha É tenso Vamos dobrar por aqui Pra não pegar tanto Movimento E tanta sinaleira Marcha no progresso Rapaziada Foguete não tem ré Vamos lá Muito obrigado A você Que tá ficando aí Até o final do vídeo Obrigado Por fortalecer O canal Precisamos De vocês Né rapaziada A quantidade De vídeo Que eu tô largando Pra vocês Não é Que eu quero Gostaria De publicar Um vídeo Por dia Tá ligado Mas sem condições Sem condição Né cara Sem condição Mesmo Eu só vou conseguir Fazer isso O dia que eu tiver Um Um editor Aí pra Um editor Pessoal Que edite os vídeos Pra mim Né rapaziada Aí eu consigo Largar um por dia Pra vocês Gravar não é o problema O problema é Editar e largar O conteúdo Da forma adequada Marcha no progresso Bora Vamos na outra Aqui Pegamos a esquerda Direita e esquerda Rapaziada Tô mega atrasado Rapaziada Você não faz ideia Eu tinha que estar Em casa Pegando meu carro Pra buscar o piá Na escola É aqui Chegamos na rua 13 13 13 14 É aqui Acho que é esse aqui Rapaziada 13 8 6 Fechou Todas Meu chapéu Mano do céu O bagulho Tá doido Vamos ver qual que é O apartamento Da mulher E já vamos Largar esse aqui Também E já era Aqui Segura Segura rapaziada Bom rapaziada Estamos chegando aqui Novamente No dia seguinte Agora Porque ontem Eu acabei ficando Sem bateria Porque eu fiquei Mais de 10 minutos Esperando Resposta Aqui em contato Com o cliente Com o cliente Do meu cliente Então agora Nós vamos fazer A entrega Da caixa Porque eu não consegui Fazer um dia anterior Do chamoto Aqui em cima Bem rapidão E vamos ali Fazer a entrega Acabei ficando Sem bateria Devido ao tempo De espera Mas eu disse Não Vou entregar No outro dia Vamos encerrar O vídeo Na elegância A caixa Danificou um pouco Porque Ontem Ela ficou solta Dentro do baú Hoje Eu tive que amarrar Ela Porque eu utilizei O baú Então vamos fazer Essa entrega Aqui Na elegância Até eu fui burro Deveria ter Ter Tirado Aqui Depois Vai que eu não consigo Contato Com o cliente Mas agora Vai dar certo Vamos lá Mais uma vez Bem onde eu parei O vídeo Aqui antes Olha só Oi Oi eu tenho uma entrega Para o apartamento É para Isso aí Eu não sei o conteúdo Da caixa É a verdade Não minto É uma entrega Para o apartamento Tudo bem O que que é Eu até Sei Do conteúdo Da caixa É uma entrega É uma entrega Só uma entrega Tá ligado Tudo bem Oi Desculpa Eu chamei o apartamento Mas ninguém me atendeu Eu toquei no zelador Que foi ela que pediu Para fazer isso Ué Alguém atendeu Mas é só entregar Para o apartamento Obrigado Nossa Educação Esqueceu em casa Eu acho Que barbaridade O pessoal está azedo Fazer o que Meu serviço foi feito Agora vamos para a próxima corrida E já eras por hoje Certo rapaziada Fiquem com Deus Entrega realizada Com sucesso E com muita indignação Porque Olha Vim ontem O pessoal não estava em casa Sem comentários Rapaziada Vambora Marcha no progresso Obrigado para quem ficou Até o final do vídeo E me desculpe O transtorno Rapaziada É nós Tamo junto Fui que fui Fui que fui I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way You look at me